E a gente segue agora para o portal Cidade Verde para saber como está a vacinação aqui em Terezina e também vamos saber sobre a chegada de novos imunizantes contra a Covid. Boa tarde Erlon, meu amigo, tudo bem com você? Oi Deara, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Vida Saudável. É isso mesmo, o Piauí recebeu na noite de ontem 117 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Foram 88.250 doses da vacina AstraZeneca e 29.200 da Coronavac. Hoje está prevista a chegada de vacinas da Pfizer, fechando a maior remessa de vacinas já enviadas pelo Ministério da Saúde ao Piauí, totalizando 135 mil doses. Desse total, 50% vão para o público em geral de 18 a 59 anos, 30% para grupos estabelecidos no Plano Nacional de Imunização e 20% para os serviços essenciais que são escolhidos pelos Conselhos Municipais de Saúde. E por falar em vacina, termina daqui a pouco a vacinação por meio de drive-thru contra a Covid-19 em Terezina para quem tem 42 e 43 anos de idade, além dos idosos de 64 anos que tomaram a primeira dose da AstraZeneca no dia 28 de abril. São 11 pontos que estão funcionando, que vão funcionar até as 5 horas da tarde. Ontem se vacinaram quem tem 44 e 45 anos e os idosos de 64 anos que tomaram a primeira dose no dia 27 de abril. Eu volto com você, Neara. Ah, joia. Obrigada, Elice. Está combinando aí com o estúdio e até com a página do cidadeverde.com. Todo de azul, adoro azul. Obrigada aqui pela sua participação. Tudo azul. É isso aí. Obrigada. Boa tarde.